A Bibi tava metendo e ela, meu nome gemendo, se aplicando, só que cara com a bundona No camarote do lado estava com as suas amigas Madurdecer dois bad, ela que patrocina E eu comentei com meus parceiros uma morena linda É tipo parte daquela que te alucina Cheguei mais perto dela, pra um assunto puxar Bebê vem sempre aqui, quer algo pra tomar E ela falou pra mim, tem essas tatuas aí Mó chave né minha vida, fiz no parceiro ali E as ideias foi batendo, um assunto desenvolvendo Levei ela lá pra dentro da navona Quando vi tava metendo e ela, meu nome gemendo, se aplicando, só que cara com a bundona E as ideias foi batendo, um assunto desenvolvendo Levei ela lá pra dentro da navona Quando vi tava metendo e ela, meu nome gemendo, se aplicando, só que cara com a bundona Foi se aplicando, só que cara com a bundona Foi se aplicando, só que cara com a bundona Caralho, soneca, tá produzido demais No camarote do lado, tava com as suas amigas Mandou descer dois baldes, ela que patrocina E eu comentei com meus parceiros uma morena linda É tipo parte daquela que te alucina Cheguei mais perto dela, pra um assunto puxar Bebê vem sempre aqui, quer algo pra tomar Ela falou pra mim, tem essas tatuas aí Mó chave né minha vida, fiz no parceiro ali E as ideias foi batendo, um assunto desenvolvendo Levei ela lá pra dentro da navona Quando vi tava metendo e ela, meu nome gemendo, se aplicando, só que cara com a bundona E as ideias foi batendo, um assunto desenvolvendo Levei ela lá pra dentro da navona Quando vi tava metendo e ela, meu nome gemendo, se aplicando, só que cara com a bundona Foi se aplicando, só que cara com a bundona Foi se aplicando, só que cara E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti